Mais uma também, ainda pra vocês entenderem aí, é a última dessa parte. Então aqui nós temos 2.624 mais 279, certo? Então aqui a gente tem, vamos fazer primeiro, 4 mais 9. A gente tem 4 mais 9, então a gente vai fazer o método tracinho. 2, 3, 4, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente tem 9 aí, 10, 11, 12, 13. Aqui o resultado aqui vai dar 13, mas aí vocês já sabem, né? Ele não vai ficar o 13 aqui. O que é que acontece? 1 vai se separar do 13 e vem pra cá, certo? É que vai ficar 1, 1 mais 2 e mais 7. Então a gente vai ter aqui na prática 1, mais 2 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente já tem 7, né? Só continuar com 7. Aí ó, 8, 9, 10. Aqui vai dar 10, certo? Vai dar 10. Só que a gente sabe, vocês já sabem que o 10 e o 1 vai poder ficar, certo? Que a operação ainda não terminou. Então ele vem pra cá. Ele vai somar com isso aqui. Então nós temos 1 mais 6 e mais 2, certo? Então nós vamos fazer aqui 1, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais 2 aqui, certo? Então a gente tem 2 aqui, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 9. Então aqui vai dar, a operação aqui vai dar 9, certo? Dá 9. E aqui o 2 está só, não tem outro número pra somar com ele. Repete o 2, tá bom? Acho que deu pra entender, ok?